E aí pessoal, é o Decafundra, mais um vídeo que não é o Expert Go, galera no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo, e dessa vez saiu o trailer de GTA V, da nova DLC Loucas Aventuras à Beira da Lei, e vamos fazer uma análise aqui completa do trailer, tá galera? Pra vocês, pra gente ver as novidades aí que vai sair, os novos carros, as novas localizações, tudo que vai sair de novo no trailer aí, e depois a gente vai rever o trailer, dessa vez dando uma análise I'm being killed by the hour, right? I can't believe you got the love to come after me Coming fast when I'm cruising at high speed A million miles near a second to fast to see Saw a fire, a miracle masterpiece You got the love, have a love to come after me I'm coming fast when I'm running at high speed Million miles near a second to fast to see Saw a fire, a miracle masterpiece E aí E aí E aí E aí Vamos lá, agora sim, vamos ver o trailer aqui, frame por frame, pra gente ver as novidades e comentar um pouco sobre isso, né? Então vamos lá E aí E aí E aí Então galera, logo aqui, a gente já pode ver aqui o nosso novo quartel general secreto, né? Que a Rockstar já tinha comentado que a gente ia poder comercializar, contrabandear produtos, né? Eletrônicos, remédios e outros tipos de produtos, né? E a gente ia ter que armazenar esses produtos num quartel general secreto, que ia ser protegido, né? Pelaquele tipo de esquema de magnata, mais ou menos assim, né? E aqui a gente já pode ver, é, aqui parece ser caixa de remédios, aqui alguns eletrônicos, um headset aqui ó, que parece ser um tritomo boladão, né? E um, acho que é um notebook aqui, uma televisão Então, a gente já pode ver aqui, parte do nosso quartel general, né? Bem, bem bacana, vamos continuar aqui Aqui ó, a gente já pode ver aqui, bem mais, mais ampla a imagem aqui, que parece ser um galpão mesmo, só pra gente armazenar esse tipo de material, né? Que é cargas e bombas, como a Rockstar tinha falado É, bem interessante, bem interessante mesmo, tem, tem os extintores de incêndio aqui É, e a gente vai ter que proteger esse, esse novo local, é, porque outros magnatas poderão também, é, atacar, né? Pra roubar os produtos, então É, cabe a gente proteger esses produtos e deixar no mais, com a maior qualidade pra poder vender ele o mais caro possível Nesse produtos aqui, agora como a gente vai conseguir eles, eu não sei Aqui a gente já pode ver um carro, galera, esse carro aqui, é, eu ainda não, não vi ele no jogo, ele é novo Essas rodas aqui não são não, vou mudar, aqui ó, a gente já pode ver ele melhor Parece ser uma SUV, é, carros de autos com front, tipo, para seus rivais Não sei se vai ser um carro blindado, tá parecendo um carro off-road, mas SUV off-road, né? Bem interessante esse carro aqui, e ainda não tinha sido anunciado pela Rockstar Aqui a gente já pode ver o novo carro, que é o Rampage, né? Rampage que já foi, eu não sei se é assim que se pronuncia Mas é, eu vou falar aqui, pegar esse Rampage, né? Que já tinha sido anunciado pela Rockstar E aqui a gente já pode ver melhor ele na cor azul, que é um carro aí que pode ter certeza que vai ser um dos primeiros a ser customizados Na nossa série aí de customização dos carros que saem das DLCs, né? Que é um carro super pra bater de frente agora com os Iris, com o T20 Vamos ver se esse carro aqui vai fazer jus ao seu nome, Rampage Vamos ver se ele é bom mesmo nas rampas Aqui a gente já pode ver um novo carro, também Não sei se vai, provavelmente deve ser um super também É, esse carro aqui ainda não tinha sido anunciado pela Rockstar E é tipo aqueles carros, pegasse Zondra, né? Pegasse Zondra, pegane Zondra, né? Meio esse estilo aí Aqui a gente já pode ver outro, ó Parece ser um... Uma Ferrari Assim, estilo, né? Eu tô falando dos carros reais, mas é o tipo de carro que você aqui lembra, né? Um GTX Que esse carro aqui ainda não tinha sido anunciado também pela Rockstar, não Bem interessante mesmo Vamos ver se... Aparentemente os três são supers, né? Vamos ver se vai tá na categoria mesmo Mas vamos continuar aqui Aqui, galera, a gente já pode ver o Maze Bank O escritório do Maze Bank E tá também aqui Um novo escritório do barulho Vamos ver se esse... Se esse... O prédio do Maze Bank Vamos ver se finalmente ele vai ser Um lugar acessível Né? Que... Eu não sei se vai ser Aqui que vai ser nosso escritório Nosso quarto general secreto Provavelmente não Mas aqui Deve ser o escritório da nossa gangue, né? Não sei Mas... Esse Maze Bank aí vai aparecer bastante nos trailers No trailer Então não vai ser a primeira vez que ele vai aparecer aí Fique ligado aí Né? Então provavelmente ele vai ser já um lugar acessível agora Que até o momento ele não é, né? Vamos... Depois dessa DLC Provavelmente ele deve ser um lugar acessível Aqui a gente já consegue ver, galera Uma planta com... Do mapa do GTA, ó Podem ver aqui Da cidade aqui O porto O aeroporto aqui Provavelmente vai ser os locais aqui Que a gente vai fazer os contrabandos, né? Das nossas mercadorias Tem espontos vermelhos aqui Um verde Provavelmente devem ser os pontos mesmo Dos contrabandos De onde a gente pode pegar os produtos, né? Não sei Deve ser mais ou menos isso aí E vocês estão vendo aqui Que os pontinhos estão bem concentrados Mais na parte da cidade Do porto aqui E na região aqui Mais do deserto Não tem tanta... Não tem ponto nenhum Praticamente, né? Então eu acho que essa DLC Vai ser mais Aqui na parte da cidade mesmo Que a gente já consegue ver Outra parte aqui, né? Que provavelmente deve ser Já o começo do nosso escritório Ó, vocês podem ver aí já, ó Isso aqui sim É o escritório da nossa gangue Já pode ver um avião aqui voando E deve ser... Aqui, ó A gente pode ver aqui O prédio do FIB aqui Provavelmente esse aqui Sim é o Maze Bank Então já é praticamente Uma confirmação Que o Maze Bank vai ser Um local que a gente vai Vai poder É... Acessar Aqui a gente já consegue ver Um helicóptero novo Parece bem aquele Que já tem no jogo Esse helicóptero aqui Eu não esqueci o nome dele Mas ele tem um parecido Desse aqui no jogo Né? Não dessa cor aqui Mas tem um parecido, ó Vocês podem ver aqui Eu acho que atrás dele Essa parte aqui É diferente Né? A hélice de trás Do helicóptero aqui É diferente do que já tem no GTA Mas é um helicóptero aí Bem luxuoso, né? Aparentemente Que a gente vai poder Utilizar Comprar Não sei se Provavelmente sim Deve comprar sim E aqui a gente consegue ver Mais uma vez o Maze Bank Aqui em cima, ó Aqui a gente consegue ver Um barco novo, galera Esse barco aqui A gente já tinha Em alguns GTAs anteriores, né? Não é um barco Luxuoso Ó Não é um barco luxuoso Parece ser um barco de pesca A gente pode ver os pneus aqui Um barco mais De trabalho Né? Então Provavelmente vai ser Utilizado aqui Pra Pra nossos contrabandos, né? Além de novos trabalhos E desafios de Magnata E mais Provavelmente Não sei se esse Esse barco aqui A gente vai poder Comprar Ele Ou se vai Vai estar disponível Apenas Nas missões, né? Dos novos trabalhos Tomara que dê Pra gente comprar Se der pra gente comprar Eu vou estar Trazendo aí Em vídeo Pra vocês também Tudo Da DLC Eu vou estar Trazendo em vídeo Pra vocês A gente já consegue Ver aqui Um arsenal de armas Essa parte aqui Parece ser Aquela parte Do nosso apartamento Que foi refeita Lá nos rice Aquele quartinho Lá Não sei se é Parece Aparentemente, né? Ou pode ser também Uma parte Do quartal general Do quartal general Secreto Como a Rockstar Tinha prometido Olha Vamos voltar Um pouquinho aqui Galera Que passou Uma parte aqui Olha só Um cofre Cheio de dólares Vai ser bem interessante A gente ter um cofre Aí disponível Pra gente Botar Nossa Nossa grana A gente já pode Ver aqui Um caminhão Deixa eu dar Uma voltinha Aqui Pra gente pegar O caminhão Ó Parece ser um caminhão Não sei Eu tinha visto Aqui Parecia um caminhão De lixo Mas Olhando melhor Assim Parece ser um caminhão Blindado Galera Eu não sei Ao certo Como vai ser Esse caminhão Aqui Mas A gente já pode Ver que Ele pode Como os veículos Do GTA Já tem essa função Da gente andar Pendurado neles Então Esse caminhão Aqui Tem essa função Também Bem interessante Não sei se ele vai ser Blindadão Como é um Insurgent Espero que Se ele for Espero que os vidros Também sejam Blindados E ele aguente RPG também Como um Insurgent Aguente Aqui galera Nossa Perfeito Essa imagem aqui É perfeita A gente já pode Ver aqui Um Cargobob Vermelho Não sei se é Meio vermelho Mas Vocês podem Ver aí Um novo Cargobob Vocês sabem Que o Cargobob Não é um Veículo Comprável No GTA Online Antigamente Tinha um Glitch De a gente Conseguir Comprar ele Então por isso Eu na minha Conta do GTA Online Eu tenho o Cargobob Disponível Lá nos Veículos Da Pegalus Mas Esse glitch Não existe mais Então Quem é novo No GTA Ou quem não Fez esse glitch Aí Não tem como Chamar o Cargobob Se não procurar Ele no mapa Que ele dá Respawn Algumas localizações Do mapa Tem que dar Uma procurada Aí Mas quem não Tem esse glitch Aí não consegue Não consegue Chamar ele Pela Pegasus E eu espero Que esse Cargobob A gente consiga Comprar Seja um veículo Comprável Na Pegasus Que é um Cargobob Vermelho Bem Interessante Que vocês Sabe Que o Cargobob Tem várias Variações Dele Até mesmo No modo História A gente tem Outras cores Dele Até alguns mods Tem Qualquer dia Eu vou estar Trazendo aí No PC No mod menu No PC Vou estar Trazendo algumas Variações De os veículos Aí eu vou mostrar Pra vocês O Cargobob Que ele tem Várias variações Dele De cores E essa Essa aqui Não tem não No mod menu Não tem não Mas Deve entrar aí Agora com essa Nova DLC É bem Esse foi o final Do trailer Foi uma Análise aqui Não sei Se eu passei Alguma coisa Galera Me perdoe aí Mas deixa aí No comentário Se eu deixei Alguma coisa Passar Tá galera Então esse foi O trailer aqui O trailer vai sair A DLC vai sair Dia 7 de junho Pra PS4 Xbox One E PC Tá Então eu vou estar Trazendo aí Pra vocês No PS4 E no PC Todas as novidades Aí da DLC Dia 7 Eu já reservei Esse dia aí Vai ser só Pra mim Vou estar Trabalhando O dia inteiro Só em vídeo Pra vocês Vou estar trazendo Essa DLC aí O mais rápido Possível No canal Não vai demorar Como As DLCs Anteriores Até porque Eu consegui Reservar Esse dia aí Tá galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Deixa o like Pra ajudar Na divulgação Do vídeo Do canal Beleza Se inscreva aí Se você não é inscrito Curte a nossa página No Facebook O link Está na descrição Adicione Adicione os vídeos A favor Que vai ajudar Mais a minha Notificação Do vídeo Do canal Beleza E eu vou ficando Por aqui E aguardem Dia 7 De junho A nova DLC Loucas Aventuras A beira Da lei Falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.